Faz bem a proteção, Romarinho tá no meio pedindo, César, vai pra linha de fundo na velocidade, César faz o cruzamento, recuperação, olha o Nadson, boa bola pro Chico dentro da área, rapidinho, boa bola enfiada pro Elton Luiz, a finta, linha de fundo, cerrando, carou a marcação, Marcos Vinícius, tenta clarear pro pé direito, deixou passar, olha na hora cá! Recuperou o Geninho, pé direito! Serrano, tenta clarear pra perna esquerda, ela vai sobrar pro César! Ganhou, ajeitou pra pé direito, o Chico tá pedindo, Bruno de Baia, riscou pro Serrano, olha o César passando, boa bola pro César, o cruzamento! Tentativa pro Chico, matou no peito, entrou! Troca de passes, mais uma bobeira desta feita do Fernando Miguel, de novo pro Chico, a segunda chance, de novo ele! Bruno Matos, boa tabela, entrou na área! Atlético, Geninho, pé direito, levantou! Elton Luiz, faz o cruzamento, sobe de cabeça, no bate-rebate, Bruninho ganhou, vai clarear pro pé direito, ainda Bruninho, entrou dentro da... Aaaaaaah!